Os parlamentares que compõem a maior bancada na Câmara de Mossoró se dizem ressentidos com o PSD. Até agora eu ainda estou no PSD. Apesar de Robson, nunca procurou nós vereador para falar alguma coisa. Eu fui em Natal duas vezes, ele não me atendeu, mas aí de jeito nenhum. Ele é quem sabe se vai expulsar, nós ou se não vai. Cheguemos aqui hoje para surpresa, disseram que ele ia tirar a gente, nós três, partido. Eu fiquei até um pouco triste porque eu fui eleito pelo PSD na época, e na época que Robson, que era o presidente, era o governador. E a gente procurou ele várias vezes e ele não deu muita atenção. Mas do outro lado, a liderança local da sigla, através de Tião Couto, coordenador municipal, diz que os vereadores é que nunca procuraram tomar a frente do partido. E agora quem deve ser oficializado no comando do PSD em Mossoró é o vereador Raério Araújo, que por enquanto está no Republicanos, o antigo PRB. É, o PRB nós já conversamos, inclusive devo ir essa semana já com a questão da celebração, os trânsitos legais, e vou assumir o PSD em Mossoró. Vou assumir com a nominata limpa, vou levar a nominata, que é a campanha que vem, vou estar levando toda a nominata para isso, para que se venham novos vereadores e também tenham compromisso com o partido. A divergência no posicionamento para a disputa de 2020 é o ponto principal. De acordo com o novo futuro presidente do partido, os vereadores na sigla serão convidados a deixar o PSD. É, na realidade nós vamos liberá-los, né? O Mossoró, existe dois lados, o que vota a favor do povo e o que vota contra. Infelizmente, quando a pessoa se elege, passa a ser situação e esquece o lado do povo. E o partido, o PSD, é um partido grande, com três vereadores aqui, mas infelizmente ninguém acompanhou o PSD. Então, nós vamos limpar, fazer uma limpeza e começar a nominata nova, para que tenha compromisso com o partido. Os vereadores dizem que não vão se retirar. Eles pretendem continuar no PSD até que o partido os procure. Eu vou aguardar, eu vou aguardar todo o PSD. O presidente deve procurar a gente para conversar, não sei a forma que a gente vai ver essa situação. Sempre estive do lado da prefeita, desde o meu primeiro dia de mandato. Fui, passei para a situação e, desta forma, sempre venho defendendo o governo de Rosalba Cialini. E acho que, por esse motivo, não mudaria de posição. E acho que, por isso, não mudaria de posição. E acho que, por isso, não mudaria de posição.